A CIDADE NO BRASIL Eu conheço a Gabriela tem muito tempo e eu sei que ela não é nem mimada e nem invejosa. Conta, vai, por que vocês brigaram? Ela que brigou comigo e ela é uma invejosa sim, só porque eu tô namorando o Rafael. Ela veio aqui pra falar que já conhecia ele, que ela era afim dele antes e que depois descobriu que ele não prestava. Se ela tá dizendo que ele não presta, eu acho que você devia dar ouvidos à sua amiga. A Gabriela é sensata, ela é responsável. Tá. Tudo que a Gabriela fala agora é verdade. A senhora não acredita nada em mim, né? Ela sempre tem a razão. Olha, o Rafael, ele é incrível, ele é educado e ele é rico, mãe. Riqueza não é medida de caráter. Tem rico gente boa, rico que não presta, assim como tem pobre gente boa, pobre que não presta. Dinheiro é só papel no bolso ou no banco. Ai, mãe, olha, Deus me livre de pobre. Não sei pra que a gente conversa. A senhora não confia em mim, não acredita em nada do que eu falo. Por que será, né? Por que será que eu não confio em você? Você me deu motivo, não deu? Tá vendo? Tá vendo o que a senhora faz comigo? A senhora fica me julgando o tempo inteiro, me condenando como se eu fosse uma criminosa. Felizmente, minha filha, você cometeu um fim, sim. Tirar dinheiro aqui de casa, como é que você pode descer nesse nível, minha filha? Isso daí a senhora já sabe. A minha amiga tava precisando, era uma questão de necessidade, eu fui ajudar. Necessidade? Isso aí é desculpa, esfarrapada, é mentira! Nem que fosse por necessidade, nem que fosse, isso não justifica. Tá errado? Não é certo? Roubar? Tem político que rouba milhões e nada acontece. Tem bandido e bandido, mãe. Não tem diálogo nessa casa, né? Então é isso, não tem diálogo em casa. Você é desse jeito, sai fazendo burrada atrás de burrada porque não tem diálogo. É isso que você tá me falando. Ô Vivi, eu posso ser humilde? Eu posso não ter lá muita instrução, mas eu não vou ficar cobertando erro e burrada de gente aqui dentro dessa casa, não. Você tá me entendendo? Vivi, pelo amor de Deus, eu sou tua mãe, eu não sou a tua consciência, Vivi. Você quer diálogo? Tudo bem, eu te dou. Mas o que eu quero de você, Vivi, é que você tenha um pouco de juízo, responsabilidade, Vivi, com você, com a sua vida. A gente vai se dar. A gente vai se dar. Legenda Adriana Zanotto